O combate à corrupção de Bolsonaro é algo mentiroso. Todos nós que não votamos em Bolsonaro sabemos disto. Até mesmo os petistas. Falta para o Brasil são práticas que comprovam as nossas palavras. O que falta para a classe política brasileira é ouvir mais a população. Bolsonaro falou em duas pautas que com certeza são pautas que mobilizam a todos. O combate à insegurança pública e o combate à corrupção. No plano da segurança pública, Bolsonaro faz um governo que quer ir por caminho da repressão. Então, esta é a tônica da política de combate à corrupção de Sérgio Moro, o seu ministro da segurança. Mas também no plano, então, do combate à corrupção, nós vamos perceber que o governo Bolsonaro, ele é falacioso mesmo. VIDE, os gastos com cartão corporativo e outras despesas que, com certeza, por um país que tem dívida, não pode se fazer. Portanto, nós estamos mantendo privilégios dos amigos do rei. Enquanto isto, o pobre, o trabalhador, a classe operariada, está pagando a conta com reformas que não são reformas, mas sim retirada de direitos. O direito à aposentadoria, o direito de regulamentar as profissões, os direitos do trabalhador. Talvez uma reforma administrativa que realmente desmantele ainda mais o serviço público. Nem como, é claro, também com a desvalorização, de fato, da classe política para aqueles que já não acreditavam na classe política e que, de forma despolitizada, acharam em Bolsonaro uma solução para o caos que está aí há muito tempo estabelecido. O fato é que a gente precisa, e muito, fazer uma reflexão e dizer que nós queremos, ao contrário disso, nós queremos um governo que não faça um Estado mínimo, mas um Estado necessário. Porque o Estado mínimo que Bolsonaro defende é, talvez, menos saúde para o povo, menos educação para o povo, menos cultura e mais gastos com cartões corporativos, mais gastos com coisas que não interessam à classe trabalhadora, que não interessam a quem mantém tudo isso em pé, que somos nós. Então, a gente tem que mostrar a questão da raiz de que o governo Bolsonaro, de que o discurso de Bolsonaro é contraditório por si mesmo, porque ele é um conservador, um conservador do status quo, da desigualdade social e da incoerência da classe política, principalmente, aquela ligada aos setores que dominam a economia brasileira, como, no caso, os bancos, a questão aí do agrodengócio e outros tantos aí, mequetrefs, que até usam as cores do Brasil, que tem lojas espalhadas pelo Brasil afora, mas deve para o Estado, porque, né, todo mundo sabe, não tem dinheiro para pagar as dívidas trabalhistas, mas tudo bem, esse dinheiro que vá para outras coisas, porque ele é amiguinho do rei, não é mesmo, véio da Havan? Legenda Adriana Zanotto